Ultimamente não consigo entender vocês Falando espanhol na hora de inglês Latino-americano chamou de burguês Associa o verbo a S0, nitidez A ilha é literal Meus pensamentos é o que torna tudo inferno Tipo devem, eu mento no contrário do meu mal Minha energia nunca foi angelicão As vezes minha raça se torna, me nota E pelo menos você se mata Mas eu falo assim, eu vou pelo menos lá DoЦa nossadigies Quando eu morro ele, por favor, aqui está Onde eu estuvejue o Qual é a senhora do P став Rose? Me exime, eu fostei-me Me encerr chapa igual esse caau já'judei Eu bato com força e ela pede, me agride Arame farfado, amarrado essa bitch Pode falar que essa noite vai ser creepy Foda-se, depois tô todo cringe Nós vivem atendendo o pedacete Momento do liquido evapora Momento do liquido evapora A fome me deu um cheque sem foda Assim fica que entra o cansei do seu remoto Demônios me conduzem no meio da escuridão Carrego essa cruz, humilhado pela multidão Olhares que me julgam, me empurra a solidão 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 E aí